E, meus amigos, falando em comunismo, vamos falar um pouquinho de comunismo na Suprema Corte Brasileira. Vamos falar do Barroso, que venceu os bolsonaristas. Ele deu uma entrevista antes do final do ano para a Folha, e foi, de novo, uma entrevista que facilmente caberia num dossiê de pedido de impedimento do próprio Luiz Roberto Barroso. Ele atribuiu crise do Supremo com o Legislativo, pasmem, a eleição de bancada bolsonarista. Diz ele que, durante quatro anos, houve um presidente da República que elegeu o Supremo como seu adversário, fecha aspas. Ele avalia que os embates do poder legislativo também são reflexo da onda bolsonarista que tomou o Congresso nas últimas eleições, com o apoio de um ex-presidente que elegeu a corte como seu principal inimigo. E ele fala com muita tranquilidade e com muita facilidade identificando os inimigos da democracia, professor. Ele está ali falando que é natural que esses parlamentares queiram corresponder às expectativas dos seus eleitores que acham que o Supremo é parte do problema. Então, é muito louco você pegar as falas dele. Vou pegar mais uma. O ex-presidente atacava o tribunal e ofendia seus integrantes com um nível de incivilidade muito grande. Em qualquer parte do mundo, isso seria apavorante. Afirmando também que tal comportamento, abre aspas, foi relativamente tolerado por um grande contingente de eleitores que se identificaram com aquela linguagem e atitude, fecha aspas. Ele fala em pautas anti-STF, ele fala das propostas, ele entra no mérito de discussões do legislativo e ele ainda passa um pano para o Pacheco. Ele passa um pano para o Pacheco no meio da entrevista. Cara, é um negócio absurdo, porque, professor, é aquela velha história que a gente conhece desde o ensino fundamental, quando você é criança e você tem aquele seu amiguinho que bate em você e se faz de vítima. Ele te ataca e se faz de vítima. É exatamente como eu enxergo hoje o Supremo Tribunal Federal. Ele ataca a democracia, ele ataca a liberdade de expressão, ele ataca a liberdade de imprensa, ele persegue jornalista, mas a vítima é ele mesmo, professor. O que me chama a atenção, e eu subscrevo integralmente esse comentário que você está fazendo sobre o STF como um todo, sobre a atual composição do STF, ou pelo menos a grande maioria dos ministros, mas o que me chama a atenção no comportamento do ministro Barroso é verificar, quer dizer, é muito fácil a gente constatar que ele não consegue se adequar à função de magistrado. Ele não consegue, é como se ele não conseguisse vestir a toga com naturalidade, porque ele faz esse tipo de manifestação, nós vencemos o bolsonarismo, a culpa é do Bolsonaro. É aquilo que o professor Ives Gandra dizia durante o governo Bolsonaro, o Supremo se transformou no maior partido de oposição do país. E esse comportamento do ministro Barroso retrata isso de uma maneira muito fiel, quer dizer, o ministro Barroso, a meu ver, ele está pronto, ele está absolutamente pronto para pedir aposentadoria e concorrer a um cargo eletivo. Eu acho que, por uma questão de coerência, é isso que ele deveria fazer. Quer dizer, olha, eu não quero mais me comportar como juiz, não quero me comportar como magistrado, não quero ser imparcial, não quero fazer comentários sobre questões políticas, não quero me posicionar no debate político. Não, ele quer isso. Ele quer fazer isso. Ele quer se posicionar no debate, ele quer fazer discurso, ele quer subir no palanque e dizer nós derrotamos o bolsonarismo. Então, eu acho que o caminho natural para ele seria se livrar da toda, pedir aposentadoria e legitimamente concorrer a um cargo eletivo. E aí sim, num cargo eletivo, provavelmente num PT da vida, ou num PSOL, ou num PC do B, que eu tenho certeza que são os PSB, esses partidos com os quais ele provavelmente se identificaria, aí sim ele pode dizer que quer derrotar o bolsonarismo, que vai derrotar o bolsonarismo, que já derrotou o bolsonarismo, que os bolsonaristas são uma gente horrorosa, que usam uma linguagem pouco civilizada, que não são elegantes. Então, aí sim, ele pode ir para Nova Iorque, pode fazer palestras em Nova Iorque, em Paris, onde ele achar que deve e dizer o bem vai vencer o mal, nós somos maioria. Agora, tudo isso como juiz, a meu ver, é muito inadequado, muito inadequado. Ele não consegue se encaixar nesse figurino de juiz togado, de magistrado imparcial, que se contém, que é discreto, que só fala nos autos do processo. Uma coisa que eu aprendia lá no início da minha faculdade de Direito, o juiz só se manifesta nos autos. Eu acho que não é a dele. Em resumo, não é a dele. Ele foi para o Supremo por engano, ele chegou lá, acho que ele viu que não é, não, não é de ser juiz, não é, ele nunca foi juiz de carreira, ele era advogado, procurador do Estado e tal, não é a dele. Eu acho que ele está, eu acho que ele está infeliz ali, eu acho que ele seria mais feliz se pedisse aposentadoria e fosse concorrer a um cargo eletivo e pudesse todo dia subir num palanque, todo dia dar uma entrevista, de preferência em Nova York, que é tão mais elegante, é mais chique, uma palestra e tal, e é isso. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas. A Drilhe Sobretudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário. Tão estações? Tão estações? É tudo!